Oi gira, bora cuidar do nosso cabelo? Hoje temos review de produto polêmico. Sim, hoje temos a review Funciona ou decepciona destes produtos da L'Oreal, Elvive e da Yaluronico. É o CES no Brasil. Fala no Brasil, muitas pessoas diziam que o cabelo caiu. Será que o meu cabelo caiu? Será que estes produtos funcionam? Para ti que não me conheces, o meu nome é Karina, sou a criadora do curso O Poder dos Cachos e neste vídeo temos a review completa destes produtinhos aqui. Funciona, decepciona, vale mesmo a pena comprar. Se gostar dos vídeos assim, não te esqueças de subscrever o canal e deixar o teu gosto. Então, bora lá a review Papo Reto. Começando pelo shampoo. Ele é um shampoo que tem 400 ml para cabelo desidratado. É um shampoo para o lado roxo. Se tu tens o cabelo grisalho ou branco, tu vais adorar este shampoo. Porquê? Porque ele deixa o cabelo muito brilhante e mais branco. Ou seja, este shampoo, ele não é para cabelo grisalho, mas ajuda imenso a desamarelar o cabelo. Então, loiras, cabelo grisalho vão gostar imenso deste shampoo. Ele é para cabelo desidratado e promete dar 72 horas de hidratação. Para shampoo, eu acho que ele não vai fazer isto. Porquê? Porque o shampoo serve para tu higienizares o teu couro cabeludo. Mas achei muito bom, mesmo sendo um shampoo com sulfato. Ou seja, não é liberado para quem faz as técnicas de Louie No Booker Legal Method, porque tem sulfato na composição. Mesmo tendo sulfato, ele não ressecou o meu fio. Aliás, este shampoo é um dos melhores shampoos que eu testei este ano. Ele limpa super bem sem secar. Então, este shampoo aqui está aprovadíssimo. Passando à máscara hidrohialurónico. Esta máscara, ela contém 300 ml. É uma máscara normal. Eu tenho um tamanho normal. Ela promete dar um booster de hidratação sem pesar no fio. Hoje, eu lavei o meu cabelo e ele está assim. Como vocês, o meu cabelo está bem hidratado, está super levinho e com balanço. Não pesou em nada no fio. Ela é muito fácil de espalhar. E o cabelo fica super soltinho, fica muito brilhante e promete 72 horas de hidratação no fio. Eu tenho o cabelo cacheado e para além de ser cacheado, é grisalho. Então, o meu cabelo é mais seco e mais poroso. Esta máscara, sim, dá brilho, dá balanço, dá corpo ao fio. Só que não me dá 72 horas de pura hidratação. Mas, pelo menos dois dias, ela dá-me de hidratação. Achei uma máscara de manutenção. Eu não achei que ela amedece um tratamento profundo. Ela dá muito brilho. Como tu estás a ver aqui, o meu cabelo está muito brilhante, mas ela não fica no fio durante 72 horas. Gostei, mas ela não é uma máscara de tratamento profundo. Mas ela está aprovadíssima porque o cabelo fica muito bonito. Bora passar ao condicionador. Este condicionador tem uma consistência intermédia. Ele é muito bom para desembarassar o cabelo e ajuda a selar, a manter aquela hidratação que tu fizeste com a máscara durante mais tempo. Eu gostei imenso. Este produtinho aqui também é roxo. Então, se tu fores grisalha, também vai ajudar a manter o teu cabelo grisalho, o teu cabelo branco, por muito mais tempo. Eu gostei imenso deste condicionador. Ele desliza facilmente no fio, para além de desembarassar. Sério, este condicionador tem aquela consistência muito boa para desembarassar o cabelo. Então, vais adorar. Este produtinho aqui também está aprovado. bora falar do produto que eu acho que não vale a pena comprar. Então, aqui no Reino Unido não existe o creme de pentear. Existe no Brasil, eu já vi que na Espanha também existe, mas aqui no Reino Unido isso não existe. A única coisa que existe é este leave-in serum. É um serum para tu colocares no teu fio. O que eu achei? Primeiro, é muito liquidozinho. Segundo, o meu cabelo sempre, mas sempre que eu utilizo este produto, o meu cabelo fica com muito mais frizz. E também não me dá muita definição. Está a ver que o meu cabelo aqui está sem muita definição. Não, e está mais farofado. Está a ver aqui. E está com muito mais frizz que o habitual. Eu tentei utilizar este serum aqui de várias maneiras. Mas à noite, com o day after, para ajudar a revitalizar o cabelo. Mas pelo preço e para o que ele promete mudar com a hidratação no fio, eu acho que este produtinho aqui não faz muito sentido. Porque eu não vi melhorias com este produtinho aqui. Este produtinho aqui eu usei sozinha durante duas semanas. Então, acho que não vale a pena comprar. Considerações finais sobre esta linha Elvib Hidra Hialurónico. Bora de papo reto? A pergunta que não quero calar primeiro. O meu cabelo começou a cair. Não. Primeiro, porque a composição aqui na Europa é diferente do Brasil. Aquilo são muito mais rigorosos. Só para tu teres a noção, alguns produtos foram retirados do mercado em Portugal. De todas as linhas que a composição não estava aprovado pela União Europeia. Eu vi alguma alteração de queda, de quebra. Não. Pelo contrário. O que eu mais recomendo nesta gama é o shampoo. O shampoo aval muito a pena. Ele lava sem ressecar. Apesar de ser um shampoo com sulfato. Não ressecou em nada. A máscara deixou o meu cabelo muito soltinho, com movimento, com brilho. Uma hidratação muito boa. E o condicionador muito bom para desembaraçar e para selar o tratamento. A única coisa que eu não recomendo é este sérum. Eu não achei utilidade para este produto. É um leave-in, mas deu-me muito frizz no cabelo. Então, este produtinho aqui, eu não recomendo. E tu já testaste este produtinho? Tê-o de vontade de testar depois de ver-te a review? Se gostares de vídeos assim, não te esqueças de subscrever o canal e deixar o teu gosto. E nos vemos no próximo vídeo. Mua!